São as palavras de Vladimir Vladimirovich Putin. Abre aspas. Nosso país também tem diferentes meios de destruição, em alguns componentes, mais modernos do que os países da OTAN. Ao ameaçar a integridade territorial de nosso país para proteger a Rússia e nosso povo, usamos todos os meios à nossa disposição. Isso não é um blefe. Os cidadãos da Rússia podem ter certeza. A integridade territorial da nossa pátria, nossa independência e nossa liberdade serão garantidas por todos os meios que temos. Aqueles que estão tentando nos chantagear com armas nucleares devem saber que a rosa do vento também pode virar em sua direção. Se alguém tem alguma dúvida, qualquer dúvida, qualquer miserável dúvida de que a Rússia não está blefando e que ela está preparada para qualquer coisa e que essa mobilização não é literalmente para inglês ver, bom, as palavras de Putin falem por si mesmas. Obrigado. Obrigado.